Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Itamar do canal Coração Campeiro Vou trazer mais um vídeo aqui, falar de algumas novidades aqui na criação Comecei aqui com os gans, estou achando fofinho Coloquei esse meio tambor na goteira Tem chovido bastante nesses últimos dias Então fica represando essa água ali nesse tambor Os gans ficam ali brincando Aí eles ficam aqui mais por perto de casa Só atualizando vocês, a gente ainda não tem notícia sobre o Donald Não encontramos ele, fizemos algumas buscas aqui em volta Aqui no pasto, no ribeirão, nas matas em volta Mas sem sucesso Aqui ó, três das raças que a gente tem né Toluse, bem maior de corpo Sinaleiro chinês, branco E o africano, sinaleiro africano pardo Esse aqui ainda é filhotão Esse é o mais novo de todos Essa branca é adulta A do seu diferente de tamanho já E esse aqui ainda é um filhote mais Um pouquinho mais velho que o africano já Mas também é maior Outra novidade que eu quero mostrar pra vocês Pra se mostrar outra novidade Os gans se reuniram aqui né Aí a gente ficou com as duas fêmeas brancas Quatro pardo Africano né E os dois Toluse Pra mostrar A barbela desse africano aqui já Olha como tá desenvolvendo a barbela dele Olha como tá desenvolvendo a barbela dele Bom, e aqui tá a novidade então do vídeo né A gente acabou Nem adquirindo né A gente ganhou de presente Essas três garnisé Uma fêmea adulta Sim, essa branquinha aqui é adulta Já até fez uma postura Essa semana aqui Já botou um ovinho Ovo azul por sinal Fiquei muito feliz É muito pequenininha essa garnisé Eu pesei ela Ela deu 335 gramas Muito top Com um tapetezinho Biquinho bem amarelinho Pezinho curtinho Muito miudinho E esse casalzinho Essa aqui é uma franga Um pouquinho maior Mas polaca Ela tem pena no pé Pezinho bem amarelo Só que o pé não é tão curto E olha a cor dessa franguinha E esse franguinho aqui Que é ainda mais jovem que ela Pescoço pelado também Pezinho bem amarelo Pena no pé também E também com uma cor Também com uma cor muito bonita Peguei eles lá do Nosso primo Cleita Quem é antigo aqui no canal Conhece a criação dele A gente já gravou vários vídeos lá Precisa ir lá um dia com o tempo Para gravar as atualizações Como está a criação dele Tem raça nova já Ele está criando lá Está com uns ganhos É bem top Tem sebrite Uma criação lá bem legal E aí eu estava lá Fazendo uma visita para ele Final de semana E aí acabei Ele também diminuiu um pouco A criação Que está com bastante ave lá E Aí eu acabei escolhendo Entre as aves que estavam disponíveis Essas três Eu queria Estar adquirindo lá com ele Comprando dele E no final ele não fez preço Acabou me dando E estou bem contente Bem feliz com essas três novidades Aqui Essa franguinha mesmo aqui Achei muito bonita Esse franguinha aqui também Eu quero colocar ele com umas galinhas que eu tenho aqui de perna bem curtinha Para aproveitar Essa coloração pintada deles E também Essa característica de perna no pé Polaco com perna no pé E na galinha pequenininha lá Gostei muito por causa do tamanho A característica diferente que ela tem Ela tem o topete Eu estou indo para decidir Qual galo que eu vou colocar aqui Eu estava quase pensando já Passaram uma semana aqui já separadas Estão se acostumando já Aqui no local Começar a sol Começar a soltar agora em dias De tempo bom De sol E eu acho que só vou soltar os dois polar Essa galinha eu vou deixar Fechada já Tentar colocar um galinho com ela Estou pensando em colocar um galinho polar Que é bem pequeno que eu tenho E já que ela põe ovo azul Já tirar uma ninhadinha dela já De ovos para pôr no choco E ver o que sai Vai deixar ela fechada Por enquanto aqui no viveirinho Só para acostumar Mas gostei muito Essa lâmpada aqui é só de LED Para iluminar Porque aqui durante o dia Quando não tem muito sol Fica meio escuro dentro do rancho Então eu boto para iluminar aqui Já deixei nos comentários Que acharam Eu acredito que vai acrescentar muito Aqui na criação Falando em novidades Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês Já apareceram aqui Porque alguém já comentou A gente está com Com três franguinhos de semana E novamente na criação É acredito que eu já comentei Aqui no canal Isso aqui é uma aposta Da água de chuva Choveu muito essa noite Aí fica empoçado Então está aqui Esses três estão mais ou menos Do mesmo tamanho A gente ganhou lá Do Júnior Do canal Sangue Campeiro Ele tem lá Uma baia lá De reprodutores De Matriz Semani Ele acabou então Nos presenteando Ele tinha nos presenteado Com os ovos Naquela época Aí eu acabei me desfazendo Aí eu estava lá Esses dias Conversando com ele E aí ele acabou Presenteando mais Três franguinhos Pelo que ele escolheu É para ser um macho e duas fêmeas Aí eles já estão Alguns dias a mais Aqui Fazem umas três semanas Acho que eles estão aqui em casa Aí deixei uma semana fechada E agora estão soltos Já se adaptaram super bem Eu acho Eu achei né Com a experiência que eu tive Dos outros franguinhos E com esses aqui Uma raça super tranquila Questão de mansidão Eles São Se acostumam super fácil Com a gente né Com a presença Com a nossa presença Então está aí Outra novidade Aqui no canal também Na minha rotina Vai ser Cuidar novamente De duas vacas paridas Aqui né Para quem acompanha Também há mais tempo Vou lembrar que ano passado Eu cuidei de algumas vacas Que estavam prestes a parir A dar a cria né E Eu tratei elas separadas Aqui a gente dava silo Ela dava casquinha Silo E depois no final Um pouco de casquinha E Aí o rapaz Dono desse gado aqui Fechou ele ontem E A gente viu Infelizmente Que tinha aquela Bezerrinha ali Que ela estava Com uma pata quebrada Ela já está com uma tala ali né Eles já medicaram Colocaram a tala Para imobilizar o lugar E cicatrizar novamente Na posição correta Só que aí Ela não pode caminhar muito né Essa aqui é a mãe da Bezerrinha que tem a tala quebrada E essa ali é uma outra Só para elas não ficarem sozinhas né Então eu vou se tratar Elas separadas novamente Aqui perto de casa Onde que é mais plano né O pasto aqui também está muito bom Então aí nos próximos dias Aí eu vou estar Cuidando dessas duas vacas Com essas duas terneirinhas aqui Essa aqui deve ter uns 15 dias Talvez De nascido Um pouquinho mais Essa aqui De 15 dias para menos Aí uma semana Talvez Não se tem Certinha a data De nascimento delas Mas é mais uma novidade Aí no canal Vou lidar mais um Um pouquinho com o gado Essa vaca aqui é muito grande Foi isso então né Atualizando um pouco De vocês aqui Das novidades dessa semana Que aconteceram né Já os gans aqui Esse foi o vídeo de hoje Então espero que tenham gostado Pessoal Não deixem de curtir Os vídeos né Isso ajuda muito É que o nosso canal Incentiva a gente A estar continuando aqui Apostando nos vídeos né E faz com que o YouTube também Ajude a promover mais esses vídeos Deixe nos comentários Sugestões Estão pedindo atualização Dos garnizés A gente vai gravar sim Só que como as garnizés Estão soltos É um vídeo mais demorado Para a gente estar fazendo E com a Olga agora A gente tem que Administrar melhor nosso tempo né Não tem tanto tempo disponível Assim para ficar Gravando né Então eu teria que fechar Todas as galinhas Aqui as garnizés E aí para poder gravar melhor Para vocês A gente sim Quer fazer esse vídeo né Já teria que ter sido feito Mas Tudo na medida do possível né Então é isso Um bom final de semana a todos E até o próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto